Daiana, fogo do amor DJ Jesus, a sensação de areias Se seu telefone se amar, essa madrugada não me atenda Liguei por engano, cê sabe que eu sou sonâmbulo Meu celular não tá legal, agora tem pra ficar ligando sozinho Será que é falta de ouvir sua voz, me chamando de amorzinho? Posso até sofrer, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer Que é saudade de você, meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer Que é saudade de você, meu celular tá te ligando sem querer Daiana, fogo do amor DJ Jesus, a sensação de areias Meu celular não tá legal, agora tem pra ficar ligando sozinho Será que é falta de ouvir sua voz, me chamando de amorzinho? Posso até sofrer, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer Que é saudade de você, meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer Que é saudade de você, meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer Que é saudade de você, meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer Que é saudade de você, meu celular tá te ligando sem querer assets de você, meu celular tá te ligando sem querer Música 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 Música